O próximo aqui. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Isso é uma coisa difícil, né? De aceitação. Como assim as respostas estão dentro de mim? A gente não pode esquecer de que nós somos centelhas divinas. E como divinos somos, a gente tem sim as respostas. A questão é que a gente está muito voltado para o externo. Quer resposta fácil, quer coisas assim que o outro não diga o que fazer. Não confia na própria intuição, não confia na sabedoria divina que tem. E isso faz buscar muitas coisas fora. É por isso que tem tanta gente, tem tanto cliente querendo comprar milagre, querendo comprar ascensão evolutiva, querendo comprar iniciação espiritualista, Querendo comprar uma coisa que ela não pode comprar. Ela está se enganando, está sendo enganada, mas está se enganando antes. Para querer galgar uma coisa que ela não merece, que só é possível pelo esforço próprio e pela disciplina dela. A gente sabe que existem muitas coisas boas, né? Na internet, principalmente... Não, na internet, no mundo, muitos profissionais bons, excelentes, sérios, idôneos. Agora, tudo que você for fazer tem que ter o seu esforço próprio. Você tem que fazer, você tem que partir para a ação. Porque conforme você vai agindo, você vai dando abertura para a sua sabedoria divina se manifestar também. Então, o silêncio, a meditação, o silêncio, isso ajuda bastante a trazer respostas para você. Que vai vir, é ser aquele momento que você nem espera, é uma intuição, algo que alguma pessoa te mostra, algo que você vê na internet, na rede social, mas aquilo toca profundamente em você, porque você está aberto para aquilo. Você vai só ouvir as vozes do seu interior, do seu pensamento, com silêncio. Sem silêncio, é só ruído, você só vai ouvir o ruído. Sim, mas a partir do momento que você se abre para isso... Não, e quando diz silêncio, não é devaneio. Não. Porque às vezes você está num silêncio, mas a sua mente está só, é igual um ventilador, soprando ruído, o tempo inteiro. Então, é um razoável silêncio mental, assim, quando eu estou desligado do celular, da televisão, do rádio, ok? Quando eu me volto razoavelmente para dentro, que eu possa ouvir a voz do coração, a voz interior, a voz da intuição, porque nós somos criaturas divinas, tendo a experiência humana. Então, esse divino, ele joga as soluções, as respostas, as alternativas e possibilidades para fora. Conforme a gente estiver aberto para isso. Tem que ter a sensibilidade buscada no silêncio, da reflexão, da meditação, porque às vezes muita gente consegue ouvir essa voz lavando a luz. Uma luz, limpando uma casa. Porque naquele momento, por acaso, a pessoa entra num silêncio mental, entra num processo de meditação. Porque tem gente que às vezes, caminhando, ela está relaxando, ela acaba relaxando a mente também e acaba obtendo as respostas para soluções. Isso aí. Para os problemas, soluções para os problemas. A última lição, você se esquecerá de tudo isso e ainda assim você se lembrará. Por quê? Quando a gente reencarna, a gente esquece também tudo, todas as coisas, as vidas que nós tivemos. Aos poucos, aquilo vai nos trazendo, a vida vai nos trazendo e a gente, se estiver aberto para o aprendizado, a gente vai expandindo a consciência e vai entendendo os processos. Então, muita coisa a gente esquece, muita coisa a gente lembra. Mas se você estiver aberto para o aprendizado, aberto para ouvir sua sabedoria divina, isso vai vir com mais facilidade mesmo. Olha, a gente é programado para esquecer. Porque a gente não pode ser a mesma pessoa. A gente tem encarnação para ser outra coisa, para aprender outra coisa. É a oportunidade que a gente ganhou. Como é que eu iria aprender outra coisa se eu me lembrasse da personalidade que hoje é Dalton? Não sou Dalton, hoje eu estou Dalton. Se eu me lembrasse do José que eu fui na vida passada. Às vezes ali um guerreiro, um cara agressivo, era assassino, não tinha generosidade nenhuma. Imagina se eu encarno aqui num contexto e ordem de sociedade totalmente diferente, com aquela mesma lembrança mentalidade. Nossa, se eu cura um conflito danado, eu não ia ter nem a oportunidade de aprender mais nada, de exercer algo novo. Então, é obrigatório o esquecimento. A lembrança de fragmentos, são as retrocognições, ocorre em casos em que elas podem lhe ajudar em determinadas questões no momento presente, para você resolver a sua vida que está ali. Eu tive trocentas retrocognições de vida passada, inclusive dentro do corpo, fora do corpo, inclusive com os amparadores me falando, você já fez isso, já foi... Porque eu tinha maturidade para lembrar, para saber. Eles me falaram porque eu sabia que eu já ia utilizar a meu favor para me superar, superar minhas questões kármicas e emocionais aqui embaixo. Então, eu tive mérito. Então, isso me foi doado de graça, assim. Então, qualquer pessoa pode merecer isso. Ela tem que se fazer merecer. Ela tem que ter maturidade, tem que ter uma lucidez espiritual, né? Para que os amparadores patrocinem essas retrocognições sadias para ajudar nos problemas, nos processos da vida, nos processos existenciais. Não é no processo financeiro para resolver problema com o chefe, não. Isso é coisa existencial, ok? Vamos ser profundos nisso que está aí. É isso. Essas foram as dez lições. Esse é o segundo vídeo. Esse é o segundo vídeo. Porque tem a parte um. Então, você pode assistir ali a parte um, depois a parte dois. E fica com a gente. Curta. Compartilhe esse vídeo. E uma outra coisa. Se você quiser trazer perguntas para nós, traque as perguntas que a gente faz num vídeo com as respostas. Do que a gente conseguir no nosso vídeo. O que nós pudermos, o que nós soubermos. Se não soubermos, é não sei e não nos detemos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima.